No coração do desenvolvimento e fortalecimento das capacidades de defesa cibernética do Brasil, o Instituto Militar de Engenharia, IME, deu um passo significativo ao sediar o primeiro curso de segurança ICS-1 SCADA. Este evento histórico contou com a presença de membros das três Forças Armadas Especialistas em Defesa Cibernética da Estrutura Nacional de Defesa Cibernética, marcando um momento crucial na preparação do país contra ameaças cibernéticas. Como especialista em cibersegurança industrial e pesquisador do IME, tive a honra de participar deste curso como único civil e contribuir ministrando treinamentos sobre protocolos industriais e técnicas de proteção em profundidade. A experiência foi enriquecedora, não apenas pelo intercâmbio de conhecimento, mas também pela oportunidade de trabalhar lado a lado com aqueles que estão na linha de frente da defesa de nossa nação no ciberespaço. O curso abordou aspectos cruciais da segurança em sistemas industriais de automação e controle, com foco em técnicas de ataque e defesa cibernética adaptadas a esses ambientes. Os participantes foram expostos ao estado da arte da pesquisa em sistemas ciberfísicos com as pesquisas desenvolvidas no LASC, Laboratório de Segurança Cibernética para Sistemas Ciberfísicos, englobando uma vasta gama de protocolos industriais. Este treinamento não apenas elevou o nível de preparo dos nossos combatentes cibernéticos mas também reforçou a estrutura de defesa cibernética do Brasil, municiando-a com a ferramenta mais poderosa no campo da guerra cibernética, o conhecimento. A importância de tais iniciativas não pode ser subestimada. Em um mundo cada vez mais conectado, onde ameaças cibernéticas evoluem rapidamente, fortalecer as capacidades de defesa cibernética é fundamental para a segurança nacional. O curso no INE é um testemunho do compromisso do Brasil com a proteção de sua infraestrutura crítica e a segurança de suas informações, garantindo assim a continuidade e a integridade dos serviços essenciais à sociedade. Para os bravos guerreiros que têm a missão de proteger nossa nação, uma única palavra ressoa como símbolo de nossa determinação e orgulho, de Brasil. Que este curso seja o início de uma jornada contínua de aprendizado, desenvolvimento e fortalecimento da nossa defesa cibernética, assegurando um futuro seguro e próspero para o nosso país. Este evento marca não apenas um avanço técnico, mas também um fortalecimento do espírito de colaboração e união em prol de um objetivo comum, e a segurança cibernética do Brasil. Estou imensamente grato por ter sido parte deste momento histórico e ansioso pelas próximas etapas nesta jornada de constante evolução e aprimoramento.